Fala pessoal, tudo bem? Você já conhece as camisetas do Aero por Trás da Aviação? Se você não conhece, estou deixando o link aqui na descrição para você dar uma olhada na nossa loja e se você gostar, pega a sua, está lá disponível, tem vários tamanhos, é bem legal. No vídeo de hoje tem mais um convidado da nossa playlist Ícones da Aviação. Eu entrevistei o Gianfranco Betting, conhecido na aviação como Panda. Esse eu acho que é o maior apaixonado por aviões que eu já conheci até hoje e eu fiquei muito feliz por ter feito essa entrevista na casa dele. Ele abriu as portas e mostrou uma coleção incrível de maquetes que ele tem. Nesse primeiro vídeo ele vai contar um pouquinho como começou a história da Azul Linhas Aéreas e como ele começou na aviação. Vamos dar uma olhada. Panda, eu queria que você começasse contando um pouquinho de você, como é que você começou, você já veio da aviação, sempre trabalhou com aviação e depois a gente caiu na companhia aérea. Mas como é que veio a sua paixão por aviões? Cara, veio de berço. As três primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig, Varig, Varig. Não, é sério. Meu pai jurava que eu... Meu pai conta essa história, que eu tinha um ano, eu estava a bordo do Fusquinha dele, passou um avião, eu meti a cara no vídeo e falei Varig, Varig, Varig. Ele olhou para o lado e falou, esse moleque está falando? E aí era verdade, eu comecei a falar Varig, Varig, Varig porque isso tem a ver com a assinatura dos filmes de televisão daquela época, meados dos anos 60. E foi como ele descobriu que havia um maníaco aviatório aqui dentro. Alguma coisa errada ali, né? Alguma coisa errada. E de lá não parei mais. Mas alguém da sua família já era da aviação? Não, meu pai gostava muito de viajar, mas não, não me incentivava, enfim. Eu tinha um tio, o irmão dele, meu tio Léo, que aí ele... Eu passei minha infância mais com meu tio do que com meu pai, que meu pai trabalhava tanto que meu tio era quem me levava para fazer meu programa favorito, que era ir para Congonhas ver avião. Na prainha? Na prainha. Naquela época você ficava no pátio e a ponta das asas dos aviões ficava assim, em cima da tua cabeça. Era outro pátio. Sente o cheiro, as luzes, o motor ligando a fumaça. Hoje em dia não tem, mas... É, poucos países do mundo tem aeroportos assim, mas eu tenho certeza que parte da minha fascinação vem dessas experiências. E aí, eu pedia de presente de aniversário, o que que você quer? Falei, quero ir ver avião em Congonhas. Eu tenho as primeiras fotos minhas no colo desse meu tio, em 1968, dia 11 de janeiro, quatro aninhos, no aeroporto de Congonhas. Eu tenho essa foto até hoje. E mostra assim, que eu tenho uma fixação, não por aviões especificamente, que eu amo. Eu tenho fixação pela indústria do transporte aéreo comercial. Eu gosto da indústria de... Gosto de companhia aérea, avião de passageiro. Eu gosto de... E graças a Deus eu consegui fazer a minha carreira meio que seguir pra esse lado. Eu acho interessante isso porque aviação, quem não é da aviação, quem não conhece, que nem a gente que gosta e praticamente... Eu praticamente vivo nisso, você evidentemente vive nisso. Mas não sabe que tem vários tipos de paixões, né? Você tem aviação militar, você tem aviação comercial, né? Tem várias aviações que a pessoa pode se apaixonar. Aviação asas rotativas, enfim, né? Um monte de coisa. E aí, nessa época, que aviões que dominavam os aeroportos ali? Então, isso é outra coisa. Não havia nenhum avião que dominava. Nos anos 60 e 70, mais nos 60, você tinha uma diversidade de fabricantes, modelos e companhias aéreas, que seria hoje um artigo de luxo, assim, de sonho. Você tinha aviões, um atrás do outro, que eram feitos até em continentes diferentes. Na aviação brasileira, você tinha avião japonês, holandês, inglês, americano, teve avião italiano, avião alemão. E dentre esses países, vários fabricantes. Você tinha Convert, tinha Douglas, tinha Boeing, tinha Fairchild Healer. Ainda eram empresas separadas, né? Eram fabricantes, não havia consolidação nem das empresas que operavam, nem das empresas que fabricavam os aviões. Então, você ir para o aeroporto era ir para uma selva povoada com os mais diferentes animais. E uma coisa que eu adorava fazer era ir reconhecendo os aviões pelo ouvido. Que legal. Então, eu sabia os diferentes motores, sei, até hoje diferenciar. Mas hoje é Boeing ou Airbus, né? E Congonhas, naquela época, era internacional, né? Era internacional. Você recebia do mundo inteiro, né? Tinha um monte de companhia brasileira e várias companhias estrangeiras. Então, era uma festa. Aí, você tinha o aeroporto de Viracopos, que é distante 100 quilômetros, mais ou menos, da cidade, onde pousavam os maiores aviões. E a aviação em São Paulo era isso. Eu não tinha grana, não podia viajar para outros lugares. Então, eu me contentava a ir para Congonhas. E muito esporadicamente, quando meu pai viajava, levá-lo ou vê-lo chegar em Viracopos. Que, para mim, era o grande momento do ano, assim. Era ir para Viracopos e ver um DC-8, um DC-8 da SAS. Eu lembro que foi um choque ver o primeiro DC-8 da SAS, ver aquela pintura com o Drakkar, com aquela nave, né? A Guerreira Viking. Eu fiquei olhando para aquilo como quem recebe uma epifania, assim. Uma coisa, quase estado catatônico. E nesse dia, eu tinha um Constellation em Viracopos. Nossa, sensacional. Estou falando de 1970. Então, assim, era, era, era um, é assim, é uma alegria tão grande pensar que a gente tem uma paixão dessa na vida e que coisas tão básicas podem te fazer ficar assim, meses, semanas, dias, em estado de êxtase. E fala, eu vi um Constellation. Eu vi meu primeiro DC-8 da SAS e era um 63. Enfim, coisa de maluco. E você acaba correndo atrás disso depois, né? Eu quero ver determinado avião, como veio o Antonov 225 para cá. Todo mundo que gosta foi lá ver o avião, quando chegou a 380, né? Acaba se tornando uma... Um acontecimento. Um acontecimento. E isso te influenciou, então, a trabalhar com aviação. Mas a aviação não foi o seu primeiro trabalho. Não, na verdade, na verdade, assim, eu falei, vou ser piloto. E aí, por causa dos óculos, eu descobri mais ou menos no início da minha adolescência que eu não poderia ser piloto comercial. É mesmo? E isso pra mim foi um soco na cara, porque assim, foi a frustração da minha vida. E aí eu comecei a desenhar aviões. Quer dizer, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre fui uma criança muito fechada. Não era muito de sair pra rua pra brincar. Eu tinha o meu mundo interior maluco. Sei, eu era assim também. Eu ficava desenhando sozinho. Pra mim, aquilo era um universo. E como eu desenhava, meu pai falou, pô, você devia ser publicitário, porque você tem essa veia mais criativa. Acabei entrando de agência de publicidade, que foi o meu primeiro emprego. Mas ainda de criança, com nove anos, eu conheci o dono da Transbrasil, que olhou pra mim e acho que se encantou. Falou, pô, esse cara aí é louco pelo negócio. Esse é do meu time. E me pôs debaixo da asa dele e me fez... me formou profissionalmente quase... foi meu tutor. Foi o cara que me fez entrar na aviação comercial. Primeiro como secretário dele, depois como diretor da agência de publicidade da Transbrasil, depois diretor de marketing vice-presidente da companhia. E assim, foi depois do meu pai a pessoa mais influente, mais importante na minha vida. Comandante Omar Fontana, fundador da Transbrasil. E aí, então, você, praticamente, na carreira publicitária, começou junto com a Transbrasil? Eu comecei a misturar. Eu trabalhava em agências, aí ele falou, não, vem cuidar da minha agência, da agência do Grupo Transbrasil. Eu fui, fiquei dois anos, saí, voltei pra propaganda, e aí, quando eu voltei pra propaganda, ele entregou a conta pra agência onde eu trabalhava. Falou, não, o João Franco vai cuidar da minha publicidade. Aí, depois de dois anos, ele falou, ó, não quero mais você só fazendo anúncio pra mim, eu quero que você seja meu diretor de marketing. Me fez uma proposta indecorosa, qualquer coisinha, pra, em aviação, pra mim, é indecoroso, mas enfim. Era uma bela proposta, eu voltei e virei diretor de marketing da companhia, fiquei outros dois anos, e em 97 eu saí em definitivo. Tentei trabalhar na TAM, eu tinha uma relação muito bacana com o comandante Rolim, ele topou, mas um diretor, um cara importante lá dentro, não ia muito com a minha fuça e barrou a minha entrada. Eu falei, ah, não vai ter jeito. Aí, voltei pra publicidade e comunicação, montei minha própria empresa, no comecinho dos anos 2000, e aí montei também um site de aviação, que chamava JetSite, que era uma paixão que eu tinha pra fazer, hoje não dá mais tempo, mas na época eu fazia. E aí, comecei a escrever pra revista Flap, comecei a ficar mais ou menos conhecido na aviação, assim, por causa das matérias. E aí, em 2008, o David Neelman veio pro Brasil pra montar uma companhia aérea, ele chegou, perguntou pro amigo em comum, falou, você conhece alguém que possa me ajudar a cuidar de marketing, em comunicação dessa nova empresa que eu quero fundar? Que o David Neelman, ele é... é Neelman, né? Neelman. Neelman. O David Neelman, ele é o da JetBlue, nos Estados Unidos. Sim. Ele fundou, ou dirigiu, cinco empresas aérea. A primeira foi a Morris Air, depois ele passou um tempinho rápido pela Southwest, WestJet no Canadá, JetBlue nos Estados Unidos, montou a Azul, e hoje ele cuida, controla a Azul e também a TAP em Portugal. Ah, tá. E aí ele, enfim, me indicaram o meu nome, ele me entrevistou, e aí no fim da entrevista ele falou, cara, eu tenho uma verdade pra mim, que é a seguinte, você não pode ensinar ninguém a ser apaixonado. E você não é apaixonado por aviação, você é doente. Você tem que ir pro hospital, se tratar. Então, se você topar, quer ser meu diretor de marketing? Falei, tá topado. Pra começar a Azul naquele momento? Nem nome tinha. Não tinha nada. Começou nessa casa, aqui na sala de jantar, nos três meses seguintes, a companhia funcionou aqui em casa. Funcionou dentro de casa. Depois é que ela foi pra sede. Já tinha avião nessa época? Tinha nada. Tava começando um conceito ali. Não tinha nome, não tinha avião, tinha só uma certeza. Tinha dois loucos com uma ideia na cabeça. Dois loucos, ele já era meu guru, continua sendo, mas já era meu guru, porque eu tinha lido tudo sobre ele, achava ele a cabeça mais incrível, mais inovadora da aviação, ainda acho. Ainda é um cara que eu admiro profundamente, trabalho com ele todo dia e continuo, depois de oito anos, admirando ele profundamente. Mas eu tinha lido tudo sobre ele. E aí, quando ele falou que ia montar uma companhia aérea no Brasil, voando os maravilhosos jatos da Embraer, falei, meu, tô dentro. E ele falou, vamos embora. Já começou. Amanhã vamos pra Embraer, que eu quero que você me ajude a escolher o interior das aeronaves. Fevereiro de 2008. No dia seguinte, eu entrei na Embraer, quando abriu a porta, o pessoal olhou e falou, David, Panda, o que vocês estão os dois fazendo juntos? Porque até a véspera eu escrevia pra revista Embraer. Ah, pra revista da empresa. Aí os caras falaram, o que vocês estão fazendo os dois juntos? O que vocês estão inventando? Falou, o David falou, não, Panda agora vai trabalhar com nós. Panda agora vai trabalhar na companhia novo. Cara, que legal, poxa, que bom. A Embraer ficou super feliz. Eu tô feliz até hoje. Com certeza, deu muito certo, né? Que bacana. O David, ele é americano-brasileiro, né? Acho que ele é filho de brasileiros. Como ele mesmo se define, eu sou o Brasicano. Ele nasceu aqui em São Paulo. Ah, ele nasceu aqui. Nasceu aqui, é brasileiro de nascimento. Com cinco anos voltou pros Estados Unidos, onde a família é norte-americana, os pais são norte-americanos. Viveu a vida inteira nos Estados Unidos e veio fazer a missão. Ele é mormon, mormon devoto. Ele veio fazer a missão aqui no Brasil. E aí ele falou, cara, eu sou apaixonado por esse país. E quando pintou a hora certa, pintou uma oportunidade, ele falou, vou pro Brasil montar uma companhia aérea. Hoje ele mora no Brasil? Não. Ele mora ainda nos Estados Unidos, mas ele hoje, como eu, vive no Triângulo Brasil, Portugal e Estados Unidos. Por conta da TAP, né? Por conta da TAP. Não, não. Não é assim. O David, quando veio pro Brasil, ele já era assessorado por quatro ou cinco pessoas que se transformaram em executivos, mas todos norte-americanos. Eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado. Entendi. Eu tenho o crachazinho de funcionário número um da companhia. Foi o primeiro a ser contratado. E fui tratado desde então como um fundador, porque ele confiou logo a minha criação do nome, da imagem, das pinturas especiais, dos uniformes, de tudo aquilo que é a marca da Azul. E depois, cultura e comunicação. Então, na Azul eu cuidava de marca, marketing, cultura, comunicação e produto. Ou seja, quem entrar num avião da Azul, ver o nome do avião, ver o logo, saiu daqui, da sua cabeça. Saiu do meu trabalho, né? Saiu dos anos que eu passei me dedicando com paixão irrefreável a estudar marca, marketing, comunicação, branding de outras companhias, que é uma coisa que eu ainda faço. Então, você tem duas paixões, que é a aviação e o marketing, né? É, branding, sobretudo. Cuidar de marcas, assim, né? Que é minha... Acho que é, talvez, o que eu faço a melhor. E por isso que a Azul deu tão certo, né? Porque juntou... Não. Ela deu muito certo porque ela nasceu da visão clara do David de que uma grande companhia, ela pode ter baixos custos, mas tem que ter sempre uma alta qualidade de serviços. Isso é o que faz as empresas do David darem certo. Eu só ajudei a empurrar, mas o projeto tá dentro daquela cabeça privilegiada. Eu desenhei a marca, as pinturas especiais, ajudou, ajudou, mas não. Assim, a Azul deu certo. Ajuda a criar o conceito, né? A criar a marca Azul. A criar o nome, a criar a ideia de, por exemplo, ter... Ao invés de sugerir um nome, pedir pro público enviar sugestões de nome. Aham. Aí teve aquela ação que era você escolhe, e a gente pediu pro público mandar nomes. Foram 158 mil nomes vindo de 110 mil pessoas. Nossa. E a gente, no final de tudo isso, gastou semanas analisando os nomes, 158 mil nomes. 158 mil, vocês analisaram todos. E os dois que acabaram sugerindo os nomes mais votados, Samba, que foi o mais votado, e Azul, que foi o segundo mais votado, os dois ganharam o direito de voar o resto da vida de graça na companhia. E estão aí voando... Não, e você vê que interessante essa ideia da criação da marca. 158 mil nomes, e o Azul é um nome simples. Acredito que tenha vindo milhões de nomes, assim, complexos e coisas, né? Mirabolantes e tal. Azul. É, é que na verdade, anos antes, um empresário, um grupo de empresários aqui de São Paulo, tinha me contratado pra eu criar o nome de uma companhia aérea nova, que eles estavam montando. E eu sugeri Azul. Sim. Então eu joguei esse nome lá no meio e falei, David, JetBlue, sua cor da sola. No Brasil seria Azul. Falei, ah, gostar muito desse nome. E aí no final, Azul foi um nome sugerido, e eu falei, ó, David, acho que é Azul, hein? Se bem que eu gostava mais de Samba, pra falar a verdade. É mais brasileiro, né? Aí ele foi falar com o Fred Curado, presidente da Embraer. O Fred falou, não! Samba é um nome horroroso. No Brasil, se o avião atrasar, vão falar, ih, Sambô. Aí o David chegou pra mim e falou, pá, não é verdade que quando alguma coisa dá errado, fala que Sambô? Eu falei, é, David, mas Samba é bacana, é sexy. Samba é o som do Brasil, é um nome internacional. No mundo inteiro, todo mundo associa Samba a Brasil. Não, não, se atrasar o avião, vai falar que Sambô. Vamos ficar com Azul, mesmo que é meu cor do sorte. E ficou Azul. E ficou, porque já também era da JetBlue, né? Já tava nos Estados Unidos. Toda vez que eu vou pegar um avião da Azul, a primeira coisa que eu olho é como é que chama aquele avião, que eu acho que é a única companhia que eu tenho conhecimento que tem um nome por avião. É isso mesmo, cada avião tem o seu nome. Cada avião tem o seu nome, mas essa é uma tradição que veio da JetBlue. Da JetBlue os aviões tinham um nome. E quando a gente começou a pensar na companhia, eu falei, David, eu acho sensacional essa coisa de dar nome aos aviões e, sobretudo, os nomes muito bacanas que você dá na JetBlue, que todo avião lá tem Blue no nome. Eu falei, porque a gente podia fazer a mesma coisa. Ele falou, claro, claro, vamos fazer. E aí os nossos nomes, inicialmente, todos tinham a palavra Azul, né? De alguma maneira. É, eu me lembro de sempre ter visto o nome Azul no título ali. E depois, na medida que a companhia foi trazendo mais aviões e chegou a ter 150 aviões, aí tinha, haja Azul, né? Aí eu iniciei uma série, logo um pouquinho antes da sair da companhia, que era privilegiar e homenagear grandes ídolos, pioneiros, empresários, enfim, grandes nomes da aviação comercial no Brasil. Primeiro foi Osiris Silva. Depois, a gente teve Ada Rogato. Ah, sim. A primeira grande aviadora do Brasil. Comandante Omar Fontana, meu querido Omar Fontana, presidente da Transbrasil. E a série ia continuar. A gente ia homenagear o presidente da TAM, queria dar o nome Rolim Amaro para um avião. Presidentes que foram da Varig. O Lineu Gomes, que foi o fundador da Real. O nosso primeiro A320 ia chamar Lineu Gomes. Mas daí, quando eu saí da companhia, a pessoa que chegou no meu lugar, enfim, a empresa, teve outra ideia normal e esqueceu essas homenagens para os pioneiros. E voltou a usar apenas nomes com azul. Uma coisa que chamou bastante atenção na azul são os aviões rosas, né? Que são do Outubro Rosa, né? Essa homenagem é o Outubro Rosa. E as mulheres, principalmente, tem muita comandante mulher na azul. Já entrevistei algumas delas, algumas delas, que usam rosa. Sim. De onde veio isso? Isso veio de uma grande profissional, a doutora Mayra Kalefi, lá de Porto Alegre. Ela é presidente da FEMAMA. E um dia eu fui fazer uma palestra em Porto Alegre. E no final da palestra, ela chegou para mim e falou Panda, puxa, será que não dá para a gente fazer nada junto? Você não pode me ajudar a trazer mais visibilidade para a minha luta? Eu faço um trabalho difícil, obnegado, para ampliar a consciência das pessoas em relação ao câncer de mama. E eu fiquei tão fascinado com ela, que eu voltei no avião pensando e falei Mas é óbvio, a companhia chama azul. Eu pinto um avião de rosa. Que, vamos dizer assim, é o oposto. Claro, né? E aí levei a ideia para a azul, alguns diretores olharam e falaram Ih, avião cor-de-rosa, vamos dizer que a companhia é gay. Falei, gente, mas que santa ignorância, Batman. Não, vamos falar que a companhia está lutando contra o câncer de mama. Não que ela é gay. E daí se eu fosse gay? Ah, não, não acho uma boa ideia. Cheguei para o David, ele olhou e falou Claro, isso vai ser ótimo. Vamos fazer. Porque o David tem um instinto para marketing espetacular. Ele tem outra visão, né? Não, o cara é bom. O cara é bom. Vamos tirar o chapéu, o cara é bom. Então esse cara que fala companhia gay não sabe nada. O David sabe tudo. No mês seguinte pintamos o avião, levei a ideia para o Frederico Curada, que ficou entusiasmado. A Embraer virou co-patrocinadora, pintou o avião de graça para a gente. Nossa, que legal. Nós lançamos o avião oficialmente na fábrica e desde então, 2010, em outubro, todos os anos a Azul faz o outubro rosa. Nesse mês as tripulações vão com algum adereço cor-de-rosa, tripulantes escolhidas por bom comportamento, por ótimo desempenho ao longo do ano, vestem o traje completo rosa, as balinhas, os aviõezinhos, balinha, ficam cor-de-rosa, o website da companhia fica cor-de-rosa. Aí a gente veste a empresa de rosa para trazer visibilidade para essa luta, que infelizmente ainda hoje mata 50 mulheres por dia. 50 mulheres por dia no Brasil morrem de câncer de mama. E a luta da Azul junto com a Femama, com a Embraer e depois com a TR, que virou também parceira, é fazer com que as pessoas se liguem nisso. E se a gente tiver salvado e temos prova de que salvamos já algumas vidas, porque a campanha deu muito certo, já estava valendo, já estaria valendo. Sim, com certeza. Porque é uma doença que pode ser descoberta, quando descoberta muito cedo, ela tem cura. Tem tratamento, claro, claro. E o trabalho da doutora Mari, da Femama e de outras instituições que foram nossas parceiras, justamente foi amplificado pela voz, pela visibilidade da Azul. Com certeza. E o mais interessante é que assim, virou um belo conceito, que hoje ninguém tem essa relação de companhia gay, muito pelo contrário, todo mundo sabe exatamente o que é. Quer dizer, o que pensaram lá atrás, ninguém pensou. Não, porque as pessoas não são imbecis. Exatamente. Na verdade, tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, e não é brincadeira isso, hein? O prefeito de Pelotas, em Rio Grande do Sul, a prefeitura de Pelotas, nos mandou um ofício pedindo que a gente não levasse avião cor-de-rosa para Pelotas. Dá para acreditar? É, não. É inacreditável. É inacreditável, né? Mas isso, de fato, aconteceu. E deu tão certo que isso já foi até para outras companhias aéreas. Não chegaram a pintar os aviões de rosa, mas eles iluminam a cabine de rosa, já tem algumas coisas que acontecem ali em outras companhias. Não, a bem da verdade, outras companhias antes da Azul tinham feito ações parecidas. Não tinham pintado um avião de rosa, mas tinham colocado o clássico símbolo da luta contra o câncer de mama, que é a fita cor-de-rosa. A pioneira foi a American Airlines, a Delta fez e faz um belo trabalho também, fez uma fita rosa no avião, mas a primeira empresa a efetivamente trocar a sua marca, inclusive porque a empresa é nome de cor, né? Cor de nome, nome da companhia. Sim. E foi azul, mas, enfim, aí o que interessa não é ter sido o primeiro. O que interessa é realmente fazer com que as pessoas se lembrem da prevenção do câncer de mama. Se pudesse, eu pintava todos os aviões de cor-de-rosa, porque... Assim, de novo, se a gente conseguir salvar, uma vida tá valendo. Com certeza. Você saiu da Azul, mas continua trabalhando com aviação? Eu saí da Azul porque eu decidi que eu queria mudar de país, eu tive uma proposta profissional pra ajudar na TAP, em TAP Portugal. Que hoje tá junto com a Azul, né? Até você falou que o David tá nas duas companhias. É, foi concomitante, assim. Na medida que eu tava... Quando eu realmente comecei a ficar muito desgostoso com a situação do Brasil e acreditar que eu... Talvez meus filhos merecessem crescer em outro país, eu tomei a decisão de mudar de país em 2015. A gente começou a fazer esse movimento em 2015. Mudamos mesmo no ano passado, 2016. Hoje a gente mora em Miami. Mas como eu te disse, eu moro no aeroporto, né? Eu passo uma semana por mês aqui no Brasil, uma semana em Miami e duas semanas em Portugal. O meu principal cliente hoje é a TAP. Então eu tô fazendo esse triângulo, assim. Eu passo minha vida dentro de avião. Como eu brinco com a minha mulher, eu vou comemorar o dia que eu conseguir dormir três noites seguidas com o mesmo travesseiro. Porque é uma loucura. É cansativo. Mas é a vida que eu gosto, é a aviação. Sim, pelo menos, né? É uma coisa que você tá inserido no meio ali. Eu tenho clientes aqui no Brasil, então, que me fazem voltar. E hoje, vamos dizer assim, os meus filhos, minha mulher, estão radicados em Miami. Eu fico... É mais você que fica nessa ponte aérea. Eu fico nas pontes aéreas, Estados Unidos e Portugal, Portugal e Brasil, Brasil e Estados Unidos. Então é um triângulo. Hoje, eu praticamente, 50% do meu tempo é dedicado à TAP. A ajudar a construir, fazer coisas no marketing, produto e serviço da TAP. Eu tenho 700 mil fotos de avião. 700 mil fotos? Todos os voos que eu fiz na vida são mil... Não, são 2 mil e 100. Todos anotados, do primeiro ao último, anoto tudo. Horário de pouso, decolagem, companhia, matrícula. Panda, eu acho que o David tinha razão quando ele olhou assim. Eu também acho. Isso aqui é um presente de casamento. Eu casei no aeroporto de Congonhas, ideia da minha mulher. Você até esqueceu do casamento na hora. Ah, nem lembrei que eu estava casando. Diminuiu a dor do dia. Mas eu tenho uma pergunta final. Por que Panda? Essa foi a primeira parte da entrevista com o Panda. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o seu like, que é muito importante pra gente, pra continuar essa playlist. E também comentar o que você achou. Pra saber quando que a gente vai subir a próxima entrevista, que o Panda vai mostrar as maquetes e também as fotos. Se inscreve no canal e aciona as notificações. Valeu e até o próximo vídeo. E aí